Os jogadores e a comissão técnica do Paraná Clube não treinaram ontem em solidariedade aos funcionários do clube, que não recebem salários desde janeiro. Copa do Brasil. Amanhã o Grêmio sai de Porto Alegre e vem jogar em Sorocaba, provavelmente, contra o Votorá. O time no ano passado foi bonito, cresceu bastante no futebol, mas é um desconhecido para os gaúchos que pensam eliminar o jogo da volta. Tadinha rápida aqui no jogo aberto, porque daqui a pouco a gente volta com o Corinthians de ótimo humor, antes da partida, quando tem o Corteio. E também a gente vai falar do Verdão, que já está chegando em Perlém, e para você, a Liga dos Campeões, amanhã, ao vivo, aqui na Tela da Manhã. A gente volta rapidinho. Quando a fase é boa, não precisa de muita explicação. Dizem que o Ronaldo não está nela, mas com ele, sabe como é que é, não é? Mas basta um brincar de olhos para o fenômeno fazer a diferença. Roberto Carlos demorou um pouco para desengandar, mas quando aconteceu, foi em alto estilo. Imagine, então, o que o Ronaldo deve fazer nos próximos dias. E se o Corinthians viaja logo mais rumo ao Paraguai pela Libertadores, o Palmeiras já chegou ao seu destino. Mais de 200 torcedores ficaram frustrados no aeroporto de Belém, em Pará. Palmeiras, Grêmio e Santos, o Atlético Mineiro, quer o título da Copa do Brasil. O próximo jogo é contra a Chapecoense, em Santa Catarina. É amanhã, hein, gente? A partir das quatro e meia da tarde, o Barcelona atuou campeão luta contra o Stuttgart por um lugar nas quartas de final com cobertura total da Band. E hoje a bola já rola na Europa com duas belas partidas. Você vai saber o segredo da boa fase do Dentinho. Por que será que ele está batendo tantos gols e voltou a jogar um grande futebol? Vou falar do Palmeiras sem mais libertadores e muito mais. É rapidinho, saia daí. Olha, nós estamos no século XXI, ano XXI.